Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tamo aí rapaziada com nossa titanzeira 150 carburada Com o escapão que cês tá ligado, mano Bora dar um rolezinho aí rapaziada Só pra nós... Nossa senhora, velho Essa moto tá incrível, velho Tá maluco E rapaziada Mano, eu tô, velho, tô muito feliz, mano Tô fazendo uns vídeos aí louco, velho Nossa, olha a polícia ali Rapaziada, eu falo pra vocês, mano, essa moto aqui, velho Desde que ela chegou na minha vida, mano do céu Muita coisa mudou, hein Muita coisa mudou, mano Sempre que eu tô mal, tá ligado? Sempre que eu tô, sei lá, velho Qualquer coisa, mano, é moto, velho Pega essa moto e nós acelera Nossa senhora É doido, mano Essa moto aqui é... Vou falar pra vocês aí Nossa Nossa Escandalosa nem um pouco, né, mano Rapaziada, isso daqui é meu equilíbrio emocional, mano Tá ligado? Tô ruim? Eu ando de moto Tô feliz? Eu ando de moto, velho Isso é louco, mano Daqui é meu porto seguro Amor pra caralho essa moto, doido Ainda mais agora com esse escapão, mano Já logo fiz o que também? Arranquei o filtro Arranquei o filtro e a bicha tá berrando Vou dar uma esticadinha aqui pra vocês ouvirem como que tá o barulho da moto Aí você solta, ela vai pipocando E não tem quem não olhe, mano Vou falar pra vocês, rapaziada Essa moto aqui ganhou uma força de arrancado aqui Nossa, ela tá levantando muito fácil, mano E ela não fazia isso antes, velho Nossa senhora Isso daqui rouba a cena, hein? Vou falar pra vocês, mano A diferença que esse escap deu na moto, velho Tem uma presença tão grande pra essa moto, mano Tipo assim Até você andando devagar, galera, olha, mano Um barulhão grave, assim Isso que a moto tá com o abafador, mano Nossa, eu tô louco pra tirar esse abafador dela Imagina a moto sem o abafador, velho O bagulho é louco, velho Dá uma esticadinha pra vocês ouvirem o barulho Nossa senhora, olha a reduzida Cadê a reduzida? Você tá maluco, velho Isso daqui é bagulho de outro mundo, rapaziada Meu amigo do céu, velho Nossa senhora, mano Depois que eu comprei esse escape, velho A vontade de andar de moto parece que triplicou, mano Porque, velho, esse outro já era da hora andar Tá ligado? Com a moto andando silenciosamente Agora que a moto tá com esse barulho, mano A vontade é de sair acelerando, velho Mas eu vou te falar Deu outra presença pra moto, hein, velho A moto ficou surreal, mano Ih, rapaziada do céu, velho Vocês podem ficar despreocupados, rapaziada Vai ter vídeo pra caramba Do escape, mano Um vídeo que vai demorar muito pra sair Eu nem sei se vai sair na real É um vídeo mostrando na prática A diferença do escape original Pro escape esportivo Eu cheguei a gravar Quando eu tava com o escape original Cheguei a gravar o vídeo Tipo, indo até um certo ponto E eu ia gravar o mesmo trajeto Só que com o escape Pra nós ver qual que é a diferença de fato, mano Mas o que que deu, rapaziada? Eu gravei o vídeo Só que eu formatei a câmera E eu esqueci de Vira e mexe o formato do cartão da câmera E eu pensei que tava no computador os vídeos, velho E não tava, mano Vacilo pra caramba, cara E, velho, dá um desânimo do... Nossa, dá um desânimo gigante Tipo assim... Tem que desmontar o escape Colocar o original Pra gravar o vídeo é... Ah, velho É complicado, mano Vou falar pra vocês Foi bem aqui que eu caí, velho Eu fui puxar no grau bem aqui, ó Nesse exato ponto aqui Nessa subida eu peguei e mandei Quebrou a rabita da moto Depois de amanhã, velho Assim que sair esse vídeo aí Eu vou... Postar um vídeo falando O que que eu achei do escape, velho Será que dá desempenho? Será que não dá? Vou falar tudo isso pra vocês, mano Nossa senhora, velho Nossa, mano Nossa Ah, meu Deus Ai, eu fico louco, velho Fico louco com essa escape aqui, mano Pelo amor de Deus, velho Ó Ó como gira Nossa Você tá maluco, velho Esse escape aqui é insano, mano Insano demais, velho Deixa eu dar uma esticadinha, mano Ó, essa daí da frente tá andando, hein Nossa Vamos lá, motinha Essa desse dia é massa, cara E aí, quanto mais pega? Quanto? Chama 140? 140 140 Nossa Nossa Cê tá doido Ai Deixa eu não ficar deitado não Que ficar deitado é fragrante demais, mano Só baixado mesmo, meio de boa Cê tá doido, velho Essa moto tá deslanchando muito, mano Nossa Meu pé Fica quente pra caramba, velho Porque o escape Nossa É muito quente, mano O bagulho que eu não gostei no escape, rapaziada Olha só como tá a coloração dele já Tá um negócio feio, mano Muito rápido, tá ligado Tipo, dois, três dias de uso Então, assim É um negócio que eu não curti muito, não, velho Se ele fosse de aço, tá ligado Ficasse aquela coloração mais da hora Cês me perdoam, rapaziada Essa vela Eu tenho que trocar ela, mano Essa vela aqui já tá pedindo arrego, velho Já tá na hora de tocar, velho Cê é louco, mano E os pipocos? Ai, eu vou fudir a moto E aí, rapaziada Falar pra vocês, mano O ronco dessa moto Os pipocos que ela tá dando Cara, o desempenho dela, velho Dá um bagulho, mano Surreal, velho Olha Ela sai estourando Parecendo um Parecendo pipoca, doido Pipoca na panela Mas tá quente pra caralho, velho Nossa senhora Será que que é treta? Se quiser Nós já gruda atrás, mano E aí 160 Dois manos naquele naipe Eu vou seguir reto Se ele quiser Se ele quiser chamar Nós vai Virou pra lá 160 Ali tá na maldade, hein Se quisesse com o fusão Já tava pronto, velho O foguetão tá como? O foguetão tá daquele jeito, mano Nossa Tô doido pra achar alguém na pista Olha a Twister Vem, Twister É aquele negócio, rapaziada De pouco em pouco Nós vai montando um projetinho massa Nessa moto Eu sei que vocês falam pra eu pôr um tanto de coisa, rapaziada Mas é que eu não tenho tanto dinheiro assim, mano Senão eu colocava, tá ligado? Mas, mano, aos poucos, velho Pode deixar que eu vou lançar a Comandine Vou lançar o CDI, mano Se Deus quiser Nós lançamos um 4mm 70mm O que for nessa moto, mano Ano que vem promete, velho Ano que vem nós vamos deixar essa moto aqui Foguete, pai Vai ser coisa de nós, mano Correr contra as 250 Tá ligado? Contra as Twister, mano Vai ser bagulho doido, mano Deixa eu chamar no corte pra vocês verem como que é, velho Vamos ver? E pipocando Como que é pipocando? Mas, mano, vou falar pra vocês Eu acho que a minha vela tá pedindo arrego, mano Antes eu pipocava bem mais, velho Mas, assim É claro que tá pedindo arrego Olha como que tá essa vela, mano Deus do céu, cara Tá muito na hora de trocar isso, velho Mas, enfim, rapaziada Encerrando o vídeo por aqui, mano Cara, uma pipoquei na chave, velho Falei que não ia mais Ficar dando esses tiros de chave Mas, cês tá ligado, mano Mas, enfim, rapaziada É isso aí O vídeo de hoje foi acelerando um pouco Sentindo um pouquinho do gosto aí do escape, mano Dando um rolezinho, né, velho? Se divertir um pouco É isso aí, rapaziada Obrigadão a todo mundo que tá acompanhando o canal E até a próxima